Eu quero te mostrar algo mais do que você já viu Talvez seja impossível, mas tentar já é o melhor Quero fazer de conta que nada mais, nada mais importa Permitir que a liberdade chegue ao menos uma vez Pra gente sentir o gosto do amor verdadeiro Voltar a sonhar como criança, se permitir entender o porquê A gente não deve saber nada Afim de sentir de novo A grandeza deste momento Que eu me pego com você Deixa de bobeira Apenas pegue em minhas mãos Que apontam pra você E juntos vamos sair correndo O horizonte nos espera, ele é sem fim Não saberemos se vamos voltar Mas talvez este seja o início Para de bobeira Corre pros meus braços E nessa vamos juntos Só sobrou nós dois Agora é pra sempre Só sobrou nós dois Agora é pra sempre